Sertaneja Sertaneja se eu pudesse Se papai do céu me desse O espaço pra voar Eu corria a natureza Acabava com a tristeza Só pra não te ver chorar Na ilusão deste poema Eu roubava um diadema Lá do céu pra te ofertar E onde a fonte rumoreja Eu ergui a tua igreja Dentro dela o teu altar Sertaneja Sertaneja Por que choras Quando eu canto Sertaneja Se este canto é todo teu Sertaneja Sertaneja Pra secar os teus olhinhos Vai ouvir os passarinhos Que cantam mais do que eu A tristeza do teu pranto É mais triste quando eu canto A canção que te escrevi E os teus olhos neste instante Brilham mais que a mais brilhante Das estrelas que já vi Sertaneja Sertaneja Vou embora A saudade Vem agora A alegria Vem depois Vou subir Por essas serras Construir lá noutras terras Um ranchinho Pra nós dois Sertaneja Sertaneja Por que choras Quando eu canto Sertaneja Sertaneja Se este canto é todo teu Sertaneja Sertaneja Pra secar os teus olhinhos Vai ouvir os passarinhos Que cantam mais do que eu Sertaneja 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 Sertaneja